Salve pessoal, tudo na paz? Seja muito bem-vindo ao canal JPlayer e hoje eu trago pra vocês o mais novo Bomber Pet do PS2 Lembrando que ele roda no APL pra jogar no PS2 e roda também no PC utilizando o emulador PCSX2 Caso você não saiba como instalar, vou estar deixando o link do vídeo ensinando na descrição Com certeza, na minha opinião, essa é a melhor versão do Bomber Pet gratuita que tem aqui no YouTube O editor Playmix tá aqui e a mais atualizada também, mano Vou estar deixando o canal dele aí na descrição pra vocês darem aquela conferida e se inscrever no canal dele também E se eu te ajudei, não se esquece do like pra retribuir meu trabalho Se inscreve pra não perder qualquer atualização do Pet Bomba Pet que eu posto aqui no canal, beleza? Sem mais uma relação, vamos lá conferir o Pet, que o Pet tá sensacional Então pessoal, esse aqui é o menu do Pet, vou estar mostrando pra vocês algumas faces, beleza? Como vocês podem ver, nem mata aí o Al Rilal já Tem as novas transferências do Campeonato Brasileiro também Vou estar mostrando aqui pra vocês Vamos vir aqui editar jogador Começando aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui É, Campeonato Árabe, né? Vou mostrar pra vocês o Neymar No Arilal Michael, ó, com a face Neymar Tem bastante gente com face aqui também, ó Malcolm, Marega Pessoal, grande parte do pessoal aqui eu não conheço Mas agora que o Neymar tá jogando lá, né? A gente vai, o Colibali tá aqui também Vai passar a conhecer Porque Neymar é brabo demais É isso, o cara tem que pensar na carreira dele, né? Pensando mais possivelmente no bolso Mas é isso, eu não acho que ele foi errado de ir pra lá, não E é isso Ó, time do Alnace, ó Maner, Cristiano Ronaldo Alguns aqui tão sem face Mas, ó, tipo, Thaliska Tem um pessoal aqui com face Aqui é o time do Benzema Alitirad Ó, tem o Romarinho Tem o Benzema Muito top Cantê também aqui, ó Fabinho Também tá com a face Muito top O Marcelo Gruy Também tá com a face Ó, e dos times árabes aqui É o que eu tenho pra mostrar a face Ó, vamos ver aqui agora O... Os times, né? Do Brasileirão Com novas contratações Muito top O time do Vasco aqui Já tem o... Paê Dmitry Paê Ó O... Na última atualização O Paê tava com a face do Gabigol Mas eles já ajeitaram Botaram a face do Paê Tudo bem que tá ali um pouquinho bugado, né? Mas Isso acontece Sempre que atualiza o... O editor ele vai mudando isso Vai melhorando, ó Tá um pouquinho bugado Mas não tem problema, né, galera? A gente vai Com o tempo vai ajeitando, ó Tem o Veget também, ó Ainda não tá com a face Mas ele vai adicionar Tem também o... Garimedel Tá com a face Não tá calvo igual na vida real Mas tá com a face Oficial Beleza? Se eu não me engano Tem um zagueiro aqui Ah, tem o Maicon também Uma das últimas contratações Do Vasco também Vasco aí contratou Se eu não me engano Quatro ou cinco pessoas É... Pra essa nova janela de transferência Muito top Vamos ver aqui agora O time do São Paulo Muito top Já tem o Lucas Moura Tem o Alexandre Pato Tem também O... Rames Rodrigues Crack da bola Tem... Se eu não me engano É só, né? Que o... Que o... Que o São Paulo Contratou Wellington Rato Joga muito Galopo também Tem um pessoal bom aqui Diego Costa Essa aqui são as faces O pessoal do São Paulo No time do Botafogo Nova contratação O Diego Costa Já tá aqui também, ó Diego Costa Nacionalidade Espanhol, né? Todo mundo sabe que ele tem dupla nacionalidade Ele é brasileiro Mas também tem nacionalidade espanhol Como eu tava falando Tem aqui as faces Do Botafogo, né? Time que tá embalado E tem mais de 90% de chance De ganhar o Brasileirão Ó, o Segovia Tá assim que faz Mas o editor Ele vai sempre atualizando, beleza? Vou mostrar aqui É... O time do Inter, né? Que tem o Valência Uma das últimas Contratações aí do Inter Valência Aqui no time do Fusão Fusão Que é o meu time de coração, né, galera? Uma das últimas Contratações Foi o Ione Gonzalez Já tá aqui Tem também O... Danielzinho Que era da base Tá agora no profissional Já tá aqui também Léo Fernandes Também Uma das últimas Contratações Já tá aqui também Tem o... Diogo Barbosa Que veio do Grêmio Já tá aqui também Cara, esse patch aqui Do Playmix Itac É um dos mais completos Um dos mais tops Que tem aqui Com certeza, cara É um dos que eu mais gosto Um dos que eu mais trouxe aqui no canal Sempre que ele atualiza Eu venho trazendo Que é de graça E ele É um cara super tranquilo Deixa a gente postar Repostar o patch dele Vou tá deixando O canal dele Na descrição Como eu disse No início do vídeo, ó Ó o Vidal Aqui no Atlético Paranaense Aqui no Grêmio Tem o Soares Feira João Pedro Vila Sante Pessoal todo Vamos ver aqui O time do Fortaleza Tem o Marinho também, ó O time do Flamengo Tá Top também Acho que é o mais completo Em questão de face Então acho que não tem ninguém aqui Que não tenha face Ó Tem o Alan Souza Que é uma das últimas Contratações Face tá legal Bem feita Tá top Aqui é o time do Flamengo Vamos ver aqui Eu tô tentando lembrar aqui Se falta alguém Pra mostrar O principal era o São Paulo Teve o Alexandre Pato O Ramos Rodrigues O Lucas Moura Aqui no time do Palmeiras Ó Pra quem é palmeirense aí Quiser ver Tá aqui o time do Palmeiras Rony, Hendrik Manoel Lopes Arthur, Dudu Breno Lopes Pessoal todo aqui São poucos aqui Que não tem a face A grande maioria tem Mas como eu disse O editor vai sempre atualizando Vamos dar uma olhada aqui Nos times da Premier League Né Vamos ver aqui O City City não Monster United Ó Aqui o Azaga Monster United Harry Maguire Maguire Martínez Mason Malt Joga a bola demais Mason Malt Bruno Fernandes Erics Casemiro Ó o Casemiro Faz top demais também Martial Anthony Galera Se vocês estiverem Ouvindo algum barulho Alguma criança falando É minha filha Então tipo Só tá eu e ela Tô de olho nela Aqui eu tô aproveitando Até ela tá quietinha Vendo o desenho Então se ela estiver falando Que ela tá vendo o desenho E tá conversando lá Com o desenho Beleza Espero que não atrapalhe No vídeo Aqui ó O time do Chelsea Ó Sterling Enzo Fernandes Ó Andrei Santos Aqui Que era do Vasco Foi pra lá Também já tá aqui Thiago Silva Dagueirão Gosto muito O time do Chelsea Apesar de não Acompanhar tanto Assim O time do Arsenal Ramsdale Runarsson William Saliba Tem um pessoal Aqui que eu nunca vi Havertz Fabio Vieira Odegaard Jorginho Grande maioria aqui Com face Muito top Vamos ver aqui O time do City Tá A máquina O Haaland O Brabo Aqui as faces Muito top Também De Bruyne Calvin Phillips Johnstone Laporte A tropa toda Eita Esse aqui tá até de máscara Galera Ó o Ederson Galera Muito top Segundo goleiro Tá sem face Times da Europa Vamos dar uma olhada Aqui no PSG Se não me engano Já tem o Marco Asensio Aqui ó Marco Asensio Uma das últimas Contratações Mbappé Dembélé Tal A galera toda aqui Ferrat Vitinha Pessoal todo Aqui dessa Liga Europa Eu acho que Essas são essas as faces Que eu tenho pra mostrar Vamos ver aqui no campeonato Espanhol Aqui no campeonato Espanhol Já tem o Gudogan Uma das últimas Contratações Do Barcelona Tem o Vitor Roque Aqui também Já Rafinha João Mendes Ansufati Pessoal todo aqui Do Barcelona Vamos ver aqui O Real Madrid E já tem o Bellingham Também ó Vou mostrar aqui As faces pra vocês E vou mostrar aqui Que o Bellingham Já tá aqui ó Ó o Bellingham Crack da bola Joga muito Já fez até Seu primeiro gol Não foi na estreia Mas se eu não me engano Foi no segundo jogo Que ele jogou Joga muito Tem aqui Vini Jr Rodrigo A tropa toda Também tem aqui galera Eu até esqueci de mostrar O time do Messi Ó O time do Messi Tá aqui Acho que a grande maioria Do Tavi tá sem face Tem o Busquets Também Tem também O Jorge Alba Tá aqui também Suas contratações Que o Messi né Puxou pra lá também Pros Estados Unidos Tem o time do Esse aqui é Juventus Clássico Milo Esse aqui são os times Do resto do mundo Juventus Então a gente não Nápoles Tem até o Remo aqui ó Esporte Ceará Paysandu Santa Cruz E são esses os times Aqui galera Tem o Hawali Alianza Lima Casa Blanca E as seleções Tem as seleções Essa seleção aqui do Brasil Tá atualizada Com a A escalação A convocação Da Copa do Catar Do ano de 2022 Então São aquele mesmo elenco Que acabou perdendo Padidicamente pra Croácia Mas é um bom elenco A gente deu mole Fazer o que Acontece Tem aqui também A Liga Sul-Americana Tem muitos times aqui Que são Da Libertadores Acho que a grande maioria Aqui era da Libertadores Ou já foi Eliminado Pelo menos Dessa Libertadores atual Como está E é isso galera Vou estar jogando uma partidinha Mostrar pra vocês Como o patch tá Se o patch tá top Vou pegar um time aqui Que tá com Bastante estreante Vamos ver Como é que o jogo Vai se desenrolar Lembrando Como eu disse No começo do vídeo Se você não sabe Como instalar Como faz pra jogar No seu computador Eu tenho um vídeo Ensinando Vou estar deixando ele Na descrição Beleza Vamos lá Vamos ver aqui Partida amistosa Desse aqui no máximo Com o social sim E nome do jogador Eu vou pegar o time aqui Do brasileirão Eu não sei Vou jogar com o São Paulo Eu acho Vou jogar com o São Paulo E Vasco Porque são times Que tem 3 contratações 4 contratações Nessa lista E estão atualizadas Estão atualizados Eu vou botar o Vasco Com a camisa preta Porque o cara de São Paulo Com a camisa branca 5 estrelinhas Cena de entrada Eu não vou estar comentando Por dentro do jogo Vou estar deixando A gameplay e a narração Beleza Que aí fica melhor Pra vocês Beleza Olha Esses aqui são os estádios Tem 35 estádios Vou passar todos aqui Pra vocês verem Januário Tem Eita Passei muito rápido 35 estádios Tem bastante estádios aqui Tem alguns Que o gramado Tá um pouco estranho Mas A grande maioria Tá top Eu vou escolher aqui São Januário Nós vamos jogar Na casa do Vasco Essas aqui São as bolas Se eu não me engano Não tem como desbloquear Mais bola É a bola da Libertadores Vou botar aqui Pra ninguém ficar cansado Árbitro Também tem os árbitros Brasileiros Vou botar O Daronco Anderson Daronco Fechou Deixa eu só ver a formação Pra ver se está todo mundo Que eu quero aqui Sim James Odig Está aqui Lucas Mourinho Alexandre de Pato Pronto É só isso que eu queria saber O time do Vasco Vindo Titular É esse time aí Não está com Gary Medel Não está com Michael E o Dmitry Pae Está ali sim Vamos que vamos Galera Espero que vocês gostem do vídeo Se eu te ajudei Se inscreve no canal Porque eu sempre posto Moura Pet aqui Pés Jogos de PS2 Espero que vocês gostem Um abraço Falou Bom vídeo aí Obrigado por assistirem O trabalho do torcedor É portanto O jogo que promete No encanto São Paulo Contra o Vasco da Gana E aí as figuras As expressões Os jogadores Que vão fazer parte Do espetáculo Não perde aqui A oito jogos E aí as figuras Batidão Qualquer lugar Qualquer lugar Caio Espero o que Espero Vindo com tudo Para cima Usando dessa atmosfera Do lado do seu torcedor Para marcar a saída de bola Para pressionar E tem que ser Organizado E competitivo O importante É que o tio torceda 26 graus Os graus De temperatura Olha aí É o que a gente vai acompanhar Faz tudo pronto Trabalho a rolar Os detalhes vão sendo apresentados E a gente vai acompanhar Neste domingo Espero que venha Com tudo para cima Usando dessa atmosfera Do lado do seu torcedor É o artilheiro Do time do campeonato Na temporada E está em campo Com os seus companheiros Vamos Rodrigues O que está fazendo Agora O jogo 43 De ele no ano Ele marcou nove gols Quatro do brasileiro Nove da temporada Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A torcida está cantando A torcida está empurrada A torcida imagina Que trouxe um Tanto forte E agora está em jogo Para sair da temporada E mete Sem grande jogo A bola ainda fica viva Viu E abre para ele Vamos Rodrigues Já se Claríssima Tinha o brilho Cabeça Para trás da tarde Tem que correr atrás dela Se consegue botar no chão Botar do lado Para o outro Vamos Rodrigues Se prepara mais um cruzamento Para dentro da grande área Tira o perigo Cabeça Se consegue botar no chão Botar do lado Para o outro Lega Boa movimentação Mas o árbitro Imediatamente Para o cartão amarelo Pegar pegou É para o cartão amarelo Ou saldo espirando É melhor para o cartão amarelo Porque faltou a precaução Hoje A punição Tem que ser Para o jogador Que não tem o cuidado De não atingir o adversário E para o cartão amarelo Obrigado. E aí Com espaço para jogar. Com espaço para jogar. Trabalhou a bola. Olha para a área. E aí a es última de gol. parece que tem posição legal agora o VAR está chocando tem a rua, tem dela é o primeiro jogo é o primeiro jogo é um bom chico aqui fica de fora que é passe errado e sai rapidamente se consegue botar o chão botar do lado do outro e não tem outra e cartão botar para trás é uma volta vai para trás é uma volta Bola parada Olha a chance do gol Para fora Futebol da Globo aqui na emoção Pois vai vir É hora O árbitro habita o final do primeiro tempo Outra vez Adota o sistema O mesmo identificar Com todos os seus jogadores para o campo de ataque São Paulo Pela direita São Paulo Pelo lado esquerdo Dominou prendeu o tocou a bola Dominou prendeu o tocou a bola O jogo é muito bom O ritmo agora Dominou prendeu o tocou a bola Lucas A bola foi inimiga agora Tenta chegar ao gol de empate Consegue botar no chão Trocado um lado com o outro Chegou tirando e isolando Mandando para longe Trabalhou a bola Boa rotação Consegue botar no chão Trocado um lado com o outro Tem uma falta muito perigosa para cobrar Vasco da Gama Bora a chance do gol Iniciado Consegue botar no chão Trocado um lado com o outro Se apresentou Tocou de cabeça Se consegue botar no chão Colocado um lado com o outro Consegue fazer a rotação E o roto na bola A chance do gol É todo E vocês Você vê que a rotação é muito depressiva Tem um pé A passa que ele entra É intensivo A bola A dimensão Todo o topo de defesa Tem todo mundo no topo de defesa A chance do gol Vai bater A bola E tem o excepcional de domínio no giro Na hora do chute Já não sei Quem precisa mais Segundo Confirante Gê E sai do jogo Vai lá no acidente Dominou o problema O topo do pé O atendedor Toma de uma cola Ele mata Tem uma ótima oportunidade Na bola Carrada Se consegue botar no chão Botar do lado E do outro E aí tem o tiro de mais ilha Percebe E aí vai na segurança Não inventa a moda E aí Tenta um pé Só padrão Tem que seguir A batom pra frente Tirou o período de perto na área 40 minutos no relógio É para o gol se liberar Dominou o problema E tocou a bola Chegou também E do outro lado Quem tá lá Quem tá lá Quem tá lá Complexão Tem a tranquilidade Quem sabe Aparece o jogo O empator 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 E está no tempo Fica também Agora O empator 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 . . .